Boa tarde a todos. A missão aqui, por um lado, está dificultada, primeiro horário e depois do almoço. Então, de vez em quando, vou dar uns gritos aqui para o pessoal acordar. Mas, por outro lado, é muito interessante porque ficou mais facilitada, em virtude de vários comentários, várias abordagens que já foram feitas no período da manhã, que vêm colaborar e até trazer a todos noções de complementariedade entre um assunto e outro, que são realmente entrelaçados. Para mim, vou focar aqui na parte de cooperação jurídica na área penal. Sempre voltando, algum aspecto a mais na área das diligências telemáticas, que a gente denomina assim, quando a gente solicita algo a países estrangeiros, para fins de instrução dos processos criminais e das investigações que tramitam no Brasil. Gostaria, inicialmente, também agradecer muito o convite do Lucas e de todos, da Iris aqui, que nos convidaram. A gente está muito honrado, tanto eu como o Tássio, a gente trabalha junto. E já deu a perceber o alto nível de discussões de todos os convidados, inclusive de todos os espectadores, de todos os participantes que estão aqui presentes. Então, vamos lá, que a gente tem tempo. Vou contextualizar rapidamente a cooperação. No âmbito criminal, rapidamente, é claro, que a gente tem que contextualizar. Por que os países têm que cooperar? Os países têm que cooperar porque o crime, principalmente após a década de 80, tornou-se cada vez mais transnacional. Na época dos anos 80, o grande viés que fomentou a cooperação jurídica eram os grandes cartéis de drogas. Então, a cooperação iniciou-se muito voltada ao combate às drogas. Depois foram aparecendo as grandes organizações criminosas. Vieram aí a Convenção de Palermo, da ONU, para tentar combater esse tipo de crime. Mais recentemente, os casos de corrupção também. Inclusive com convenções internacionais, Convenção de Mérida, por exemplo, da ONU, mais recente sobre o assunto. Então, a cooperação é movida pela necessidade dos estados em cooperar e pela realidade da criminalidade nesses países. E é um mecanismo. Se não houver cooperação, não há enfrentamento. Então, é por isso que as instituições têm que buscar essa cooperação. O nosso departamento trabalha com isso, especialmente como autoridade central, como o Tassio já falou, não vou ficar me alongando nisso. Mas eu queria deixar bem focado o nosso papel de... Imaginem só um delegado, um policial, um juiz, um promotor que estejam nos rincões do Amazonas, nos rincões do Rio Grande do Sul, e precisam mandar um pedido de cooperação para a Itália, para a Espanha. Para quem mandar? Qual autoridade nesse país vai cumprir? Como fazer? Quais os requisitos? O que eu tenho que escrever nesse pedido de cooperação para que isso possa ser executado? Existe algum procedimento específico? Qual idioma aceito? Então, tudo isso, toda essa análise preliminar de juízo de admissibilidade formal, o DICI, o departamento, realiza. Hoje, na área criminal, são mais de 4 mil casos em andamento, sendo que os números crescem ano a ano. Então, dentre as funções da autoridade central são essas, de orientar as autoridades nacionais, monitorar os pedidos de cooperação que estão no exterior. O DICI recebe das autoridades nacionais, encaminha as autoridades central do país requerido, mas não deixa ela largada, monitora isso periodicamente, para ver a situação dos casos. Então, o nome já diz, a autoridade central recebe pedidos, nos casos ativos, aqueles que o país faz, das várias autoridades na área criminal, ministérios públicos, polícias, judiciários, por excelência, e manda ir ao exterior. E no viés passivo, também recebe do exterior e tramita internamente de acordo com a legislação que temos. da perspectiva dos pedidos ativos e passivos. Aqui é só para deixar focado que as diligências telemáticas, que é o objeto aqui que a gente está conversando, é um item do mundo da cooperação. Então, as diligências são essas todas que os senhores estão vendo aí, possíveis na área criminal. Tudo tem funcionado, isso estatisticamente, a gente tem comprovação melhor ano a ano. tanto de efetividade, respostas positivas dos países, prazos de cooperação que têm sido reduzidos. Por exemplo, a média dos pedidos de cooperação em 2011 era 12 meses. Hoje, a média dos pedidos de cooperação já está ali entre sete meses, o que é muito bom para o mundo da cooperação. Claro que, para casos urgentes, isso vem em menos de um mês, pode vir em pouco tempo. Isso aí é uma estimativa geral. Um dos itens da exposição são os EMILATs, Mutual Legal Assistance Treaties. Na verdade, são os acordos internacionais, os tratados internacionais, que podem fundamentar um pedido de cooperação. E hoje a gente tem esse arcabouço, que os senhores estão vendo aqui, que incluem as possibilidades também de solicitação para crimes cibernéticos e diligências telemáticas. Então, quando um pedido tiver condições de ser fundamentado em uma dessas convenções, as três grandes convenções da ONU, Convenção de Palermo, Viena e Mérida, Convenção da OEA, Convenção Interamericana de Assistência à Multimatéria Penal, Protocolo do Mercosul também, a recente convenção da CPLP, dos países de língua portuguesa, sobre assistência jurídica em matéria criminal, e também a convenção da OCDE. Esse é o panorama de acordos multilaterais que a gente trabalha. Contempla as convenções da ONU grande parte dos países do mundo, e os outros são mais regionais. Mas, além desses, nós temos os bilaterais também. Hoje, nós temos acordos bilaterais de assistência jurídica internacional com esses países que os senhores estão vendo. Ano a ano, entram em vigor mais acordos bilaterais. Esse ano, 2017, entrou um acordo com a Turquia. Então, verifiquem. Nós temos com os Estados Unidos, o nosso emilat, que é o decreto 3810 de 2001, já foi comentado aqui várias vezes, que nós utilizamos como base jurídica para fundamentar os pedidos, inclusive para essa área telemática também. E mesmo em outras casas em que a gente não tiver esse acordo, podemos fundamentar no princípio da reciprocidade. Já vou deixar os contatos aqui, inclusive para a colega do Ministério Público Estadual. Qualquer dúvida sobre pedidos de cooperação ou dúvidas de como funciona especificamente, vocês podem endereçar para esse e-mail cooperacãopenal.mj.gov.br. Só são os contatos. E também o nosso site, que tem diversas informações sobre cooperação jurídica também. Manual, formulário, periódico que nós temos sobre o assunto cooperação e pauta, com temas acadêmicos, inclusive, escritos. Eu vou trazer aqui um comparativo, então, sobre os dados estatísticos gerais, e depois vamos compará-los com os dados estatísticos sobre os casos telemáticos propriamente, para vocês terem um parâmetro de como as coisas vêm funcionando para essa finalidade. Sempre na área criminal. O Tássio já bem expôs os casos na área civil. Então, na área criminal, o perfil de cooperação brasileira, isso para todos os casos, todos os tipos de crimes, é esse. São dois pedidos feitos para um recebido, 65% a 35%. Então, entra naquela coisa de dar o exemplo quando recebemos um pedido, para quando nós enviarmos a outro país, também termos colaboração. Isso aqui retrata um gráfico de pedidos novos por ano. Então, notem que, a partir de 2011, há uma crescente demanda. Em 2016, os gráficos são todos até 2016, eu peguei os anos por completo. E demonstra aí a quantidade de casos por ano. Então, em 2011, havia 1.050 casos. Em 2016, 1.940, se não me engano. Então, demonstra aí a quantidade crescente de pedidos. Isso fruto do que as autoridades nacionais têm acreditado mais nos resultados ao trabalho que se tem de fazer um pedido, com resultados positivos. Isso faz crescer a quantidade também dos casos que temos. Temos aí como também fazer estatísticas por países, dos mais demandados aos menos demandados. Os quatro mais demandados do Brasil são os três do Mercosul e os Estados Unidos. E outros vários aí. Claro, entram outros aqui importantíssimos. Suíça, na parte de recuperação de ativos, que também tramita pelo departamento. Esses casos de repatriação de dinheiro, etc. Mas aqui é um panorama geral para os senhores terem conhecimento. Estados Unidos sempre vai ser um demandado brasileiro. Nos casos passivos, tem esse gráfico até estranho. Portugal é muito demandante do Brasil. Solicita de uma forma até desproporcional em relação aos outros países. Mas aí também temos um gráfico importante. Quais são os crimes que demandam a atuação transnacional, de cooperação internacional? Também é possível fazer uma estimativa por crimes. Isso é fruto do trabalho também de autoridade central. Porque, quando há um órgão que tenha todas essas informações, é possível realizar essas estatísticas com o fim de diagnosticar como as coisas funcionam. Muito diferente se não houvesse, se fosse tudo descentralizado. Então, se deu certo um caso para o Amazonas e não deu certo para o Rio Grande do Sul, por quê? Quais as razões? E isso temos condições de orientar as autoridades nacionais quando um caso dá certo. Se a gente receber um caso daqui de Minas, por exemplo, que a gente não está verificando que está bom. Por quê? A gente já teve casos de São Paulo que não deram bons resultados porque tem aqueles mesmos erros. A gente não vai deixar passar e vai poder orientar com base nessa experiência adquirida. Essa é a função da autoridade central. Não é apenas tramitar os casos. Então, aqui, os crimes que mais demandam. Crimes contra o patrimônio, isso por quê? Região de fronteira. Demanda muita cooperação. Então, a pessoa rouba, furta de um lado, atravessa a ponte e volta para o seu país. Contrabando de descaminho, região de fronteira. Moedas falsas, lavagem de dinheiro, drogas e corrupção. Lavagem de dinheiro e corrupção aumentou muito. E aí os demais. Em todos esses tipos de crimes, é possível ter uma diligência telemática solicitada. Quando a gente fala de diligências telemáticas, não é apenas para fins de apuração de crimes cibernéticos, de invasão de, propriamente ditos, aqueles crimes por excelência cibernéticos. Mas em todos aqueles em que uma diligência telemática, uma quebra de sigilo de um e-mail ou de um meio de comunicação, é fundamental para uma investigação, para que a autoria e a materialidade do delito possam ser elucidadas ali. Então, todos esses tipos de crimes dão margem a pedidos telemáticos. Aqui nós temos uma estatística também, com base nos acordos internacionais utilizados. Por que é importante a gente analisar a cooperação com enfoque nos acordos internacionais? Entra muito no que o Gustavo falou pela manhã, a questão da jurisdição. Quando nós baseamos um pedido de cooperação jurídica em um acordo internacional, nele estão todas as regras ali expostas para aquele caso concreto. Então, qual é a autoridade central, quais os requisitos que o pedido deve conter, se exige ou não exige dupla incriminação, vários requisitos ali para que a medida possa ser solicitada e atendida. E uma delas é a questão da... com base em qual lei o pedido vai ser cumprido. Isso, a questão da lei aplicável ao caso concreto. A gente pode afirmar que todas as convenções multilaterais e bilaterais prevêem como regra que a diligência vai ser cumprida de acordo com a lei do país requerido. Certo? Então, não temos em matéria penal acordos internacionais que falem de outra maneira, tanto os multilaterais quanto os bilaterais. Isso é importante porque já direciona na questão da aplicação da lei. Então, os pedidos encaminhados aos Estados Unidos, que foram os casos mais comentados pela manhã, em relação a Facebook, quebra de sigilo em geral, quando embasados para um pedido de cooperação pelos emilates, isso aí vai ser cumprido de acordo com a lei do Estado norte-americano. Então, não há que se falar em aplicação da lei brasileira, processual brasileira, a um pedido que vai ser executado no exterior. E aqui uma estimativa também por diligências. Vejam que as quebras de sigilo telemático, em geral, estão ali com 3%. E isso, na verdade, aumentou nos últimos 2, 3 anos. Antes, era 1% dos casos totais que o DRCI tinha. A grande leva aqui é citações de uma ações, inquirições de pessoas, interrogatórios, documentos e informações. Mas temos aí essas outras possibilidades de cooperação para crimes de diligências telemáticas. E para também deixar muito claro que a cooperação não é só para a área federal, temos esse gráfico aí. Quais são as autoridades requerentes dos pedidos de cooperação? 59% são da esfera federal, Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal, mas os outros 41%, que é um número grande, são da esfera estadual. Justiças estaduais, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Civis. Porque o crime não é apenas o tráfico internacional de drogas, o contrabando, a lavagem de dinheiro decorrente da evasão de divisas, crimes federais, que estão sendo tratados aqui. E sim um crime de extorsão, um crime de estelionato, homicídios, cárcere privado. Tivemos casos de solicitação de quebra de sigilo telemático para fins de elucidar um caso em que uma pessoa estava sendo sequestrada naquele momento. Então, por quê? Pelo chat lá do Facebook, que a pessoa tinha dado as informações de onde podia ser o possível cativeiro. Então, era uma diligência essencial ao cumprimento de um pedido, ao deslinde do caso concreto de extrema relevância, inclusive emergência, aqui por órgãos requerentes. E esse número também é importante. Já comete. E a efetividade disso? A efetividade disso, somando os integralmente, parcialmente cumpridos, nós temos um número na coluna em azul de 67%. Então, é um número internacionalmente considerado muito bom. Qualquer número nos foros internacionais que a gente participa, acima da metade, já é um número razoável para a cooperação. Ainda mais um que demonstra 67%. E o Brasil coopera muito mais, coopera 78% dos casos que recebe. Mas eu quero que vocês comparem esse número com o que a gente vai apresentar em relação às dirigências telemáticas. Então, aqui temos 67, somando 60 com os 7 cumpridos. E aí também temos gráficos de estatísticas por estado da federação, só para conhecimento. Os estados do Sul e São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes demandantes aí. O Rio de Janeiro está ali em sexto lugar, sétimo. Em relação a tudo o que a gente viu, e a gente já parte para a nossa finalização, temos aí as questões das diligências telemáticas. As diligências telemáticas comumente solicitadas vão desde simples obtenção de dados cadastrais de usuários de perfis sociais ou de e-mails. São simples dados cadastrais. Passam também pela necessidade de obtenção de conteúdo do que está sendo tratado por aqueles serviços de internet. Conteúdo da mensagem trocada no e-mail, conteúdo de uma postagem em um chat do Facebook, fotos, tudo o que vocês possam caracterizar aí como conteúdo de mensagem. Para esses dois tipos de diligências, nós temos conseguido números, possibilidade de cooperação, especialmente dos Estados Unidos, que a gente tem que conversar, que é o grande destinatário dos pedidos, só que com números muito baixos ainda, que a gente vai ver agora no próximo slide. Em relação às interceptações em tempo real, por exemplo, você quer... Esse caso, por exemplo, do cárcere privado, a pessoa estava sendo sequestrada, estava em cárcere, era algo até quase que em tempo real. Isso, o Emilat, se vocês verificarem todo esse procedimento de confecção do pedido, que não é que seja demorado, mas dá certo trabalho, ele é um pouco incompatível com diligências em tempo real. Então, é isso que a gente tem buscado, junto às autoridades americanas, também, a fomentar que a cooperação ocorra de outra maneira. Os Estados Unidos, por exemplo, não... Isso aí já é sabidamente, crimes que envolvam... Crimes contra a honra pela internet, injúria, calúnia, difamação, inclusive crimes que envolvam discriminação, por exemplo, eles não cooperam. Por quê? Por conta da limitação da própria legislação americana, que na emenda 1 da Constituição americana prevê a total liberdade de expressão. Eles contemplam que esses tipos de condutas nos Estados Unidos não é crime e, por isso, não há possibilidade de cooperação. E existem muitos casos, principalmente da seara estadual, em que crimes contra a honra, hoje, não são feitos por mecanismo, que não outros, que seja pela própria internet, que é onde, quando a pessoa quer injuriar, caluniar alguém, é onde vai ter mais público para que aquilo seja assistido, Twitter, Facebook, etc. Então, aqui eu não cheguei a fazer um gráfico, mas eu preparei um retrato dos casos de cooperação em diligências telemáticas que existem até hoje. de toda aquela quantidade, toda aquela porcentagem que a gente tem nos casos em geral, nós temos esse retrato. Hoje, de 2011 a 2017, há 165. Se não for 165, é um número muito próximo disso. Sendo que 153 são pedidos ativos e 12 passivos. Então, veja que o Brasil demanda mais de 90% do que recebe em comparação com aqueles números gerais. Claro, dentre os países requeridos dos 153 casos, 80% foram para os Estados Unidos, 123 casos. Os demais foram distribuídos a outros países de forma muito pulverizada, seguido de Reino Unido, França, etc. Desses casos, dos 153, temos 64 restituídos. deles 48 não cumpridos e apenas 16 cumpridos. Então, se a gente pegar o índice de efetividade, e é o que a gente quer buscar, não podemos não se conformar com a existência dos caminhos, mas com a efetividade, em conseguir efetividade concreta a um pedido de cooperação. A gente verifica que o índice de cumprimento se aproxima de 25%. Estou acabando. 25% dos casos gerais, o que é um número muito inferior aos 67% do que acontece em geral. Então, são esses os números principais que temos. Concluindo, então, nós temos esse perfil da cooperação nos crimes telemáticos. O grande argumento para que sejam feitos os emilates é justamente isso, que a lei americana tem que ser aplicada, não há possibilidade de conceder principalmente conteúdo, acesso a conteúdo de telemáticos sem autorização com base na lei americana. Por isso que as empresas que estão no Brasil não conseguem fornecer, só que a gente não pode se contentar com isso. Então, quando um pedido chega para o DRCI, nós não vamos deixar de fomentar as nossas autoridades a tentar obter isso de maneira direta no Brasil. A gente não vai dizer assim, não, não pode, a quem cabe dizer se pode ou não pode é o judiciário, é o poder judiciário, se a interpretação do marco civil da internet vai ser favorável ou não à obtenção direta das informações aqui, por exemplo. Como já foi colocado aqui, casos, notícias de julgados favoráveis a isso e também contrários. A colega Ana Amara do Ministério Público Federal e a Mônica do Facebook expuseram isso. O que a gente tem a dizer é o quê? O caminho do Emilate, nós temos à disposição para tramitar pelo DRCI, nós não temos números satisfatórios, a nossa briga é diária para que isso aconteça, nosso monitoramento também é diário desses casos, só que a gente verifica que, ao mesmo tempo que as autoridades americanas fomentam o uso do Emilate, eles também não alegam insuficiência de informações, necessidades constantes de informações suplementares para que aquilo possa ser diligenciado nos Estados Unidos e isso causa essa demora nos casos e também um índice de efetividade menor do que existe. Existem iniciativas para isso, podemos pensar na promulgação e internalização da Convenção de Budapeste? Podemos, que é uma convenção que trata de combate de crimes cibernéticos oriunda do Conselho da Europa que outros países que não sejam da Europa podem aderir também. Estados Unidos já aderiu, eu sei que o Chile já aderiu no Brasil, só que a gente não verifica nesses outros países um aumento de efetividade só por conta do que isso ainda não foi internalizado, porque a grande barreira que está sendo apresentada é a própria legislação americana para a consecução e o cumprimento dos casos no Brasil. então são essas ideias principais, a gente vai estar disponível para perguntas mais à frente, os contatos estão aqui, desculpa passar o prazo um pouquinho, muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos e todas, primeiramente gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Fabício, pelo professor Lucas para participar desse evento, eu acho que a gente tem aqui muitas dúvidas, assim como eu trago aqui muitas dúvidas, mas eu acho que a gente, como disse o professor Valcia, estamos no meio do olho do furacão, de algo que tem transformado as relações jurídicas como um todo, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, seja nas relações interpessoais, seja nas relações entre Estados. e aqui me foi designado falar sobre as obrigações de direito internacional e funções da cooperação jurídica em matéria civil e comercial, então eu volto aqui a trazer uma outra perspectiva que foi falada pela manhã na questão da jurisdição, territorialidade e também na parte de cooperação jurídica internacional, que como bem foi apresentada por todos os palestrantes, é todo um processo de construção. O que a gente tem que pensar é que 100 anos atrás a gente não tinha a cooperação como tem hoje, a cooperação basicamente era uma cooperação por reciprocidade, o Brasil é um país que colocou no seu código de processo civil o princípio da reciprocidade como uma base para a cooperação, mas alguns Estados acreditam que essa reciprocidade seja um princípio ultrapassado, eu particularmente acredito que a reciprocidade é um princípio argumentativo para a cooperação internacional, o Brasil não trabalha com a reciprocidade retaliativa, o Brasil trabalha com a reciprocidade como algo a ser construído, como algo a ser posto e isso é muito bem visto pelas exposições da autoridade central. Então, acho que esse é o mérito que o Brasil tem nas relações internacionais. E aí, aqui, eu breve... Opa! Aprendendo também a mexer, voltou demais. Voltei, 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 voltei. Me perdi aqui, voltei. Peraí, peraí, começou. Você volta, por favor? Perdão. Acho que eu fui rapidinho. Cheio de história agora, né? Sim. E eu esqueço de salvar em PDF, eu já vi que saiu... A gente transfere para o outro, acaba mudando. Mas, rapidamente, só para falar da sociedade da informação, e uma questão que eu gostaria de destacar é que, se nós pensarmos em meios de comunicação, a gente está aí há 200 anos de revolução dos meios de comunicação. Saímos lá do telégrafo, dos primeiros domínios do homem para a eletricidade, chegamos ao telefone. E aí a gente tem uma sociedade de comunicação em que os dados, e aqui eu reforço os dados, os dados estavam em uma lista telefônica, os dados de cartão de crédito estavam em livros e mais livros, e hoje isso mudou. A gente saiu da sociedade da comunicação para a sociedade da informação. E o que muda é que, hoje, os dados passam a ter um valor econômico, e isso o Castel já falava sobre a revolução da tecnologia, no novo sistema econômico de caráter informacional e global. Só o que mudou nessa época é que o conhecimento passou a ser um produto. E aí você tem essa ideia desse caráter global e dessa circulação que vai ganhar maior ênfase quando a gente passa até a liberdade dos serviços de tecnologia e comunicação da informação que foi levada na OMC. E aí você tem a melhoria das infraestruturas, se a gente pensar em infraestrutura como foi colocada pela advogada do Facebook. Essa infraestrutura a gente vem desde o século XIX já com submarinos colocando cabeamento de fios para a gente poder ter essa comunicação à distância. Hoje o satélite tem facilitado para os países periféricos como a África que não tem condições de ter um investimento grande em infraestrutura para você utilizar satélite como forma de ter acesso à comunicação. Então você tem desenvolvido melhoria desses mecanismos de infraestrutura como um todo. E a questão da regulação para a segurança no ambiente digital. E aí aqui é onde eu quero trazer a problemática que é o que vem se falando sobre a proteção de dados e privacidade. Enquanto de um lado você tem a liberalização dos serviços de tecnologia de comunicação e informação, por outro lado você também tem um serviço que é o serviço de dados que são regulados pontualmente pelos estados ou por certos organismos internacionais que a gente vai ver mais adiante. E a grande questão é os serviços são regulados e as atividades em si, como é que elas são reguladas? Se nós pensarmos sobre a perspectiva do direito internacional público, a ONU desenvolveu um trabalho, criou um grupo que é responsável, que é o grupo governamental de período sobre desenvolvimento no campo da informação e das tecnologias no contexto da segurança internacional. E esse ano em junho teve a última reunião e essa reunião falhou. O objetivo era estabelecer princípios mínimos entre os estados, afirmando que a soberania do Estado e as normas e princípios internacionais decorrem dessa soberania do Estado e que é necessária essa cooperação transfronteiriça, mas o grupo tentou avançar e eu acredito que ele misturou um pouco a questão da segurança internacional, o que houve uma preocupação com a militarização no subespaço. Então, quais vão ser os reflexos disso na perspectiva da cooperação entre os estados em matéria de governança da internet na ONU? Eu não sei como vai ficar, mas é algo para a gente pensar. É importante separar a parte da tecnologia da informação comercial e civil da parte da segurança internacional e isso acho que ficou bem claro para os estados esse ano. E aí, como é que fica a questão da governança global e internet? A internet nunca foi um espaço desgovernado, ao contrário, ela sempre teve uma regulação maior ou menor, variando de Estado para Estado. A gente consegue ter uma individualização pelo protocolo de internet que identifica hoje na palma da mão, como já foi colocado pelos celulares. Então, você tem o desenvolvimento de hardware, softwares e de certos padrões, mas o que mais me chama a atenção é que nessa governança, diferentemente do que a gente foi desenvolvendo com stakeholders bem definidos, Estados, organizações internacionais, pessoas privadas, a gente observa que os Estados e as organizações foram responsáveis pela pluralidade de normas com o avanço de instrumentos internacionais, mas quando a gente vai pela cooperação internacional, dois organismos internacionais como a União Internacional de Telecomunicações para estabelecer a cooperação entre os Estados para o mínimo de infraestrutura e para que a gente possa desenvolver esse mercado da internet e ao mesmo tempo você começa a ter pessoas privadas também atuando com grande intensidade como é o caso da ENCAN na parte de domínios e nomes. E aí você tem políticas plurifacetadas baseadas no multilateralismo, isso é importante, como você vê na OIT, na OMC, regionalismo menor grau no Mercosul, mas muito intenso no âmbito da União Europeia, acordos bilaterais e também o nacionalismo para estabelecer certos estándares como o próprio Estados Unidos, no sentido de que na liberdade que se busca na internet você tem que ter uma liberdade de expressão e ao mesmo tempo você tem quando você pede uma proteção para a base de dados ou em caso de violação de privacidade, você tem alguns questionamentos por uma questão de qualificação de como eu entendo um determinado ato praticado na internet. E aí você tem um sistema complexo de governança e eu gosto bastante desse ecossistema de internet que você pensa que você vai ter um sistema complexo de governança com estados, organizações internas governamentais, pessoas privadas e híbridas, mas na verdade você tem todos esses stakeholders atuando nos mais diversos assuntos, desde questão de domínios, relação com usuário, relação com infraestrutura, relação com acessibilidade, entre outros temas. E aí o que me chama bastante atenção, quando a gente traz bacon e fala que conhecimento é poder, eu gosto muito quando o Robert Neuss fala que o compartilhamento de conhecimento é poder multiplicado. E quem detém conhecimento, quem detém dados hoje, detém poder. então quando você vê essa concentração de poucas empresas dominando dados, significa que ela tem as informações de todas as pessoas. Então a gente precisa repensar como a gente deve dar tratamento aos dados que são circulados e são aceitos por essa circulação no sistema da OMC e da OIT nessa política. E ao mesmo tempo, a internet nasce para ser um espaço livre, um espaço aberto e o que a gente observa é que na coleta de dados a gente tem ao mesmo tempo que a gente diz que a rede deve ser aberta, ao mesmo tempo a gente fecha a rede e só algumas empresas têm acesso a esses dados. E quem é que pode ter acesso a dados? Antes, o Estado tinha um poder muito mais aberto em que as pessoas que ele contravam sobre o seu território exerciam controle. Até que ponto os Estados conseguem controlar todas as informações que estão nesses bancos de dados. É uma política que a gente tem que pensar de como tornar mais transparente as políticas de dados no mundo. E o que é mais interessante nesse comércio de dados para a gente ver é que o consumidor passa a ser não só o destinatário, como ele sempre foi o destinatário, mas ele passa a ser o próprio produtor. E ele passa a ser não só o produtor como ele é o próprio produto. Todos nós aqui somos produtos da rede, nós produzimos dados. E a grande discussão hoje é a quem pertence esses dados. E a opção do consumidor, como foi colocado pela procuradora pela manhã, o consumidor tem a opção de não negar, se você não aceitar, você não tem o serviço. E ao mesmo tempo, se eu quero transparência para saber para onde circulam os meus dados, até que ponto eu consigo ter informações para onde meus dados foram circulados e quais são as empresas que estão com os meus dados. Porque eu sei que meus dados estão com alguém, basta a gente exercer qualquer atividade que o Google já te avisa. Você está indo para Belo Horizonte, você está nesse hotel, você... E como é que fica essa proteção? E aí a gente precisa pensar numa proteção, e aí eu trago que as coletas de informações sobre as pessoas e grupos com que você se conecta e sobre com quem você interage, são informações que estão dentro da política do Facebook. E ele diz, você quer participar do Facebook, os seus dados eu vou usá-los. E eu vou usar para isso e todo mundo que você tem contato. E esse é um contrato de adesão da qual nós não temos opção nenhuma. E isso está no momento que você assina a relação contratual. Só peço desculpas porque acabou fugindo do quadradinho, mas ele estava certo. E aí a questão é, a informação é uma comódia de negociável. Eu sei o que vira uma soja, eu sei que ela pode virar um molho de soja, eu sei que ela pode virar um óleo de soja. O que vira o meu dado? O que meus dados pessoais são, para onde são, para onde eles vão? E aí entra essa circulação e armazenamento. Embora os dados fiquem armazenados em algum lugar, para eles circularem, eles saíram de algum lugar. Então, a territorialidade ainda é um elemento. Qual é a melhor forma de a gente chegar, como foi bem posto, que a gente precisa chegar no nível de equilíbrio para a gente garantir esse mercado que é forte, importante desenvolvimento de empregos e tecnologia, ao mesmo tempo, ele tem que dar maior segurança e previsibilidade. E essa segurança e previsibilidade, eu dependo de regulação. Regulação nos diversos modelos que existem, em nível nacional, regional e internacional. Só que, quando a gente pensa, se a gente não conseguir avançar em standards mínimos para a proteção, o que acontece? A gente começa a ter uma fragmentação de normas. Então, nós vamos ter no setor público estados e organizações internacionais regulando. Então, nós vamos ter no âmbito da União Europeia essa regulação maior, porque lá estão em um grau de integração econômica muito mais elevado do que Mercosul ou qualquer outra região. Então, essa necessidade de aproximação entre estados é muito maior. E vejam que eles estão reformulando a legislação deles sobre dados pessoais, porque a anterior é insatisfatória para as demandas desse mercado e não respondem mais àquelas necessidades sobre dados pessoais, essa livre circulação de dados. Por quê? Porque os dados são bem diferentes do que se pensava há 20 anos. Os dados hoje são cada vez mais valiosos. Você começa a ter normas de soft law, como as diretrizes da OCDE no contexto do comércio eletrônico, que ali foi uma superação do papel e hoje a gente está para os dados como commodity. No Brasil, como já foi falado, nós temos projetos, o marco civil da internet foi um marco importante, os projetos de lei sobre tratamento de dados, sobre nuvens e também para dizer que o código do consumidor se aplica à proteção de dados. E, ao mesmo tempo, você tem um setor privado, como foi bem posto pela manhã, o Facebook tem políticas para esse sentido, assim como o Google, mas o que a gente observa em matéria de lei aplicável é que não há uma padronização mínima de qual seria aquele standard satisfatório para toda a sociedade como um todo. Então, as próprias empresas vão se adaptando de acordo com as legislações dos países. A própria Google tem lá sobre a transparência dela. No Brasil, eu aplico as leis dessa forma, na Argentina, de forma diferente, em Singapur. E por que não há uma padronização mínima idêntica a todos como forma de proteger os direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, promover políticas públicas e desenvolvimento econômico? Então, você contribui propriamente mecanismos de proteção de dados, códigos de condutas corporativos, estabelecem políticas internas para a proteção de dados. E a questão é, que a gente vai ver adiante, até que ponto eles podem interferir numa questão que, às vezes, pode ter colisão com outro direito. Nós temos também a participação da sociedade civil na proteção do consumidor. E aí você tem políticas necessárias para certas condições contratuais, que podem ser consideradas injustas ao consumidor. Proteção contra fraudes. E a gente viu que, às vezes, pode acontecer de você só conectar seu celular e, de repente, você obter uma série de dados inapropriados ou até ilícitos. Então, você tem visto aí um papel da UncTAD, por exemplo, com criação de normas de soft law para estabelecer padrões mínimos relativos à cooperação em níveis nacionais e internacionais para aplicação de problemas transfronteiriços. Partindo para a cooperação, e como já foi posta que eu não vou entrar em toda a seara, mas a cooperação jurídica internacional objetiva o quê? Como o próprio termo diz, cada Estado continua soberano no exercício de suas competências e ele estabelece regras de direito internacional para estabelecer qual a lei aplicava à jurisdição competente e isso facilita o reconhecimento e a execução de sentenças estrangeiras. E o que a gente observou nas falas da autoridade central é que nós avançamos bastante para a troca de informações, então, comunicação de atos entre autoridades centrais, mas para a obtenção de provas, a gente já vê que ainda, se não houver um tratado internacional em que vários Estados participem e que o objeto daquele dado seja bem delimitado, a gente tem que buscar a reciprocidade como uma forma de cooperar. e nem sempre o Estado vai ser obrigado a cooperar com outro Estado se, porventura, esse ato conflitar com o seu direito interno. E como é que a gente avança para a cooperação jurídica internacional em questões relacionadas à internet, seja em matéria civil, criminal ou comercial? A questão da ubiquidade e a virtualidade da internet, qual é o problema? Se nós partirmos para a questão da jurisdição e a gente considerar que as informações estão em todos os lugares e a virtualidade possibilita que as pessoas interajam em todos os lugares, significaria que todos os foros seriam competentes para um determinado litígio? Se nós pegarmos alguém que seja famoso no mundo e ele tenha um direito de personalidade violado, ele pode ter um direito de personalidade violado no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, e qual vai ser o foro competente? Todos serão competentes? E isso é perigoso, por quê? Porque o direito internacional privado, o que ele propõe? Dar confiança nas relações privadas internacionais, dar segurança de saber qual vai ser a jurisdição competente para julgar aquele litígio, ele tem que dar segurança para saber qual a lei aplicável àquele litígio. E se eu não tenho essa segurança, eu gero uma insegurança jurídica e isso faz com que o próprio mercado não se desenvolva adequadamente. O consumidor tem que ter segurança, a empresa tem que ter segurança e o Estado tem que ter segurança. E aí você facilita a cooperação entre as autoridades centrais para que você possa fazer circular eventuais prejuízos causados no espaço virtual. só que cada Estado ainda é soberano para definir suas regras de direito internacional privado. E aí você vai ter, como você tem no Brasil, um arcabouço jurídico em que faz com que tudo tenha conexão no Brasil. Como a nossa noção de jurisdição é bastante escancarada e ampla, qualquer elemento de conexão vai ter contato com o Brasil. O fato de o usuário estar no Brasil e ele fornecer os dados para qualquer empresa faz com que ele tenha um ponto de contato com o Brasil. Só que esse será o melhor ponto de contato para a solução do litígio. E aí, no caso de ilícitos internacionais, eu posso ter um ilícito decorrente de uma obrigação contratual, eu posso, então, se eu tenho uma relação contratual com o Facebook, eu digo que a minha lei aplicável é onde eu estou domiciliado e a jurisdição, se eu tiver algum conflito com o Facebook, se eu quiser a remoção daquele dado, eu estou aqui. Eu não preciso ir até os Estados Unidos para fazer essa pretensão porque o principal ponto de contato está aqui. Todos os atos foram praticados aqui. Agora, o problema é quando você tem os efeitos extraterritoriais desses atos. Se eu publiquei uma foto aqui, ela circula aqui, é tranquilo. O problema é quando essa foto ou esse dado pessoal vai circular fora do meu Estado. E como é que eu consigo buscar a eficácia extraterritorial de uma decisão tomada pela Justiça brasileira? E aí, o que a gente tem que buscar? Um equilíbrio entre a liberdade de expressão e evitar a censura prévia. E aí eu trago o exemplo que ocorreu na França, que é um dado bastante interessante de um professor de arte que publicou uma foto do Gustavo Goubert, que é a origem do mundo. O Facebook foi bloqueou, dizendo que aquilo era pornografia. E aí a questão é, até que ponto uma norma interna de uma empresa pode proibir o usuário de veicular uma arte, que é a pintura de Goubert? é, então você vai fechar os museus? Vai, aparentemente. Aparentemente, a série é a parte do que a gente vai produzir as marcas, aqui já acontece. É, o pior que é verdade. O pior que é verdade, fecha a exposição, fecha o museu, fecha tudo. E aí a questão que eu trago aqui, que é claro que isso a gente tem caso concreto mesmo ao vivo, mas até que ponto uma empresa privada tem autoridade para fazer censura? Ou para ela classificar? Porque quem, a autoridade que classifica certas atividades para N fins, por exemplo, como a classificação indicativa para a idade, é uma autoridade competente para isso. Você deixar muito aberto pode levar a essas incongruências e muitas vezes ferir um outro direito fundamental que é a liberdade de expressão. Então, como é que você vai trazer esse equilíbrio dentro dessa governança da internet? E aí aqui a gente tem uma preocupação com o nosso marco civil da internet, com a liberdade de expressão e ao mesmo tempo fazer com que o responsável, com que, quem serão as pessoas responsáveis por eventuais danos gerados pelos conteúdos que os usuários postam na internet? Uma questão que ficou clara é que o provedor de conexão não é responsável, mas o provedor de aplicação de conteúdo será responsável caso ele não retire a informação após a ordem judicial. E aqui já foi falado, logo no início a gente teve um problema de algumas empresas dizerem que não se submeteriam a legislação brasileira, a jurisdição brasileira, porque tudo estaria no exterior e a pergunta que eu fiz é, embora na base de dados, na administração de dados e nesse sistema que hoje se cria de base de dados, que é uma verdadeira commodity, claro que os estados vão buscar onde eles tenham maior segurança para a proteção daqueles dados, mas ao mesmo tempo deve-se buscar a cooperação jurídica internacional no sentido de que aquelas bases de dados também não são caixas que não podem ser abertas e aí a gente observa uma certa flexibilidade para os casos de urgência. E a questão é saber qual é o principal centro de gravidade que nós estávamos até discutindo no almoço agora, retomando a ideia lá de Zavni, lá atrás, que ele busca trazer onde é o centro de gravidade, qual é o centro de conexão que foi colocado até pelo professor Gustavo pela manhã. E aqui tem um caso bastante interessante que é esse recurso especial de um caso de uma brasileira que trabalhou na Espanha, ela tinha fotografias, fez um contrato com cláusula de eleição no foro no exterior e essa empresa mesmo assim aceitou se submeter à jurisdição brasileira e veio aqui se defender e o Brasil ainda com fundamento no Código de Processo Civil anterior disse que a autora tinha domicílio no Brasil e o ato ainda continuava sendo praticado no Brasil. Então a ideia era uma indenização pelo uso indevido de uma imagem de uma fotografia não autorizada na web. Esse caso aqui é exceção, não é a regra. A questão é se a empresa não tivesse vindo para cá e aceitado se defender, ela seria a revelia, poderia... E aí a questão é essa sentença seria executada na Espanha sem a base de acordo de cooperação jurídica internacional é bem provável que a Espanha falasse, olha, não tem o base para circular uma decisão com fundamento na violação da proteção de dados pessoais porque não há um acordo de cooperação que possibilite esse assunto circular. Porque em matéria de direito internacional privado nós avançamos tanto em matérias processuais como em conteúdos específicos como divórcio alimentos contratos consumidor é um tema bastante sensível até hoje nós não temos em nível global nem no Mercosul mesmo nós não avançamos no protocolo de Santa Maria nós temos no nome da União Europeia regulamentos para obrigações contratuais e extra contratuais mas nós não temos um sistema de proteção de dados global a nível de a gente poder pedir com base naquele instrumento como ocorre em matéria penal definindo quais são os tipos de crimes cibernéticos quais são qualificando a gente tem um problema de qualificação também e aí o que a gente tem conseguido outro problema que a gente também tem visto é a questão de fornecimento de dados de inserção de vídeos na internet como já foi colocado e uma preocupação que eu tenho no âmbito civil é das medidas mais céleres de você ter alguma medida protetiva para remoção internamente a gente consegue externamente eu não encontrei nenhum caso de a gente pedir uma medida protetiva no Mercosul para remoção de algum vídeo em área de fronteira eu não conheço nenhum assunto mas o que é mais interessante é que o STJ tem se pronunciado no sentido de que o fato de o IP e outras informações serem de origem estrangeira não afasta a competência da jurisdição brasileira e nem impede que as informações sejam prestadas pelo provedor de conteúdo então se é aquela visão de que a empresa atuando no Brasil ela também tem o dever de prestar informações na questão da responsabilidade no consumidor a gente tem casos já dizendo que as empresas da internet se submetem ao código de defesa do consumidor mas por enquanto todas essas questões resolvidas sobre a visão do direito local e a ideia que se traz é de que esses provedores de conteúdo tenham um sistema minimamente eficaz de identificação dos seus usuários e o que eu trago aqui para finalizar é o problema dos litígios plurilocalizados no caso de obrigações contratuais qual será a lei aplicável a lei que está no contrato ou vai se aplicar a lei do CDC o Brasil tranquilamente vai se aplicar a lei do CDC mas há jurisdições que vai se discutir a validade daquela cláusula contratual o consumidor é a parte mais vulnerável acabaria se submetendo ao código de defesa do consumidor mas você consegue resolver um ponto pontual que é um problema no Brasil e se eu quiser a eficácia extraterritorial daquela decisão para remover uma foto que continua circulando na Argentina eu conseguiria sem a cooperação jurídica internacional com relação às obrigações extra contratuais então o que a gente observa nas obrigações extra contratuais a gente também precisa avançar um pouco mais nós temos uma complexidade normativa múltiplos stakeholders usuários e consumidor eles ainda se valem de legislações locais e aí eu ressalto a ausência de tratados internacionais sobre obrigações contratuais e extra contratuais e aí é interessante que a gente tenha talvez na conferência da AIA como se avançou em matéria contratual talvez pensar numa norma de soft law que tem duas formas de você conseguir uma harmonização e padrões mínimos de desenvolvimento sustentável nas relações da rede que é perdão opa opa fiz tudo errado aqui peraí não quer rapidamente só que na parte da ausência de tratados como é que a gente resolveria imediatamente não imediatamente mas em médio prazo nós temos a OCDE a ONCITRAW estabelecendo certos padrões mínimos de responsabilidade ou do uso sustentável na rede e aí você teria talvez no âmbito da AIA princípios mínimos de cooperação jurídica internacional e obrigações contratuais extra contratuais estabelecendo quais são essas obrigações não há ainda uma vontade política para uma regulação rígida as pessoas são produtos e produtores de dados e como é que a gente resolve o problema da comodização o direito internacional privado resolveria na parte de confiança previsibilidade e segurança e ao mesmo tempo ele também promoveria uma certa eficácia extraterritorial se a gente conseguir avançar para medidas de urgência como tem acontecido em matéria penal talvez em matéria civil a gente conseguia algumas medidas de proteção em matéria de urgência e temos problemas relacionados também à qualificação ao que se entende por instituto por exemplo a publicação na internet uma publicação única ou uma publicação múltipla isso não é bem definido o que se entende por dados na União Europeia não é os mesmos dados que vão se entender no Brasil que não são a mesma qualificação de dados nos Estados Unidos e a cooperação clássica ela tem sido importante para isso acho que a gente tem que continuar utilizando esses mecanismos de cooperação jurídica internacional mas por fim a gente precisa repensar nos mecanismos de controle interno quem faz quem indica ou classifica e como é que a gente dá o equilíbrio entre controle e liberdade de expressão e ausência de transparência sobre as empresas no sentido dos problemas relacionados a transferência de dados porque a gente sabe que essas transferências são terceirizadas por grandes empresas que administram esses dados o consumidor tem acesso aos dados pessoais e prestação de contas e necessidade de buscar cooperação entre as autoridades não só autoridades judiciárias mas também autoridades governamentais responsáveis por isso essa é só a minha fala perdão por ter passado um pouco do tempo e muitíssimo obrigada boa tarde quero agradecer claro professor Fabrício professor Lucas pelo convite tão gentil que me fizeram para vir aqui muito feliz de falar com vocês eu não conhecia a professora Inês mas fiquei muito feliz também com a fala dela porque tem um elemento de conexão acho muito bom com o que eu vou dizer minha formação não é em direito internacional informação principal em propriedade intelectual então vou falar mais de direitos autorais mas eu acho que tem alguma boa relação com a fala anterior eu queria começar fazendo uma introdução porque os direitos autorais óbvio que eu vou falar dos direitos autorais nessa perspectiva internacional mas os direitos autorais surgem no século XVIII e são construídos no século XIX para tratar para cuidar da circulação de obras físicas então o controle das obras físicas é muito mais fácil de ser feito e você consegue impor controles de fronteira nas obras físicas só que com o surgimento da internet como nós todos bem sabemos começam também a surgir questões relacionadas ao uso de obras intelectuais em países onde não existe essa autorização por exemplo o evento levou o livro foi uma obra escrita pela Margaret Mitchell nos anos 30 e a Margaret Mitchell que o livro essa era a autora do livro morreu em 1949 ela morreu jovem ainda ela nasceu em 1900 publicou o vento levou acho que em 36 e morreu em 49 a Austrália durante muito tempo por causa da convenção de Berna que é o tratado internacional que cuida de direitos autorais sobre o que falarei um pouquinho mais daqui a pouco em razão da convenção de Berna os países são obrigados a conferir um prazo de proteção mínimo de vida do autor mais 50 anos essa é a regra geral há exceções mas texto se inclui nessa regra os países precisam proteger pela vida do autor mais 50 anos a Austrália durante muito tempo teve esse prazo de proteção o prazo mínimo que hoje é observado ainda por alguns países como o Canadá como Coreia do Sul então como você conta da morte do autor não é 1949 mais 50 da 1999 e é sempre primeiro de janeiro do ano seguinte então em primeiro de janeiro de 2000 o texto o vento levou entrou em domínio público na Austrália aqui a Austrália aí o projeto Gutenberg pegou o texto do vento levou o projeto Gutenberg da Austrália pegou o texto do vento levou e colocou nos seus servidores dentro da Austrália estava em domínio público domínio público significa que os direitos patrimoniais se esgotaram não há mais uma proteção de direito autoral econômica então todo mundo pode fazer o uso que quiser dessa obra então o projeto Gutenberg fez o upload do texto do vento levou o problema é que os Estados Unidos naturalmente falam a mesma língua da Austrália ou na verdade vice-versa ambos falam a mesma língua e como a internet não tem fronteira física os americanos começaram a baixar o vento levou nos Estados Unidos a partir do servidor australiano sendo que a obra continuava protegida nos Estados Unidos porque o prazo lá é maior os herdeiros da Margaret Mitchell enviaram uma notificação para o projeto Gutenberg na Austrália dizendo retire o livro daí porque os americanos estão baixando o livro aqui ao que eles responderam o problema é seu não tenho nada a ver com isso porque eu estou na Austrália meu servidor está aqui o texto está em domínio público aqui você que deu um jeito para os americanos não baixarem o livro nos Estados Unidos como essa história se resolveu aqui é um texto sobre isso One Internet Many Copyright Loss contando essa história e os Estados Unidos foram à Austrália e forçaram a Austrália a assinar um acordo internacional aumentando o prazo de proteção de 50 anos para 70 típico e aí claro não dá para você devolver para o domínio privado aquilo que já ingressou em domínio público mas com uma medida como essa os Estados Unidos acabam prorrogando por mais de 20 anos o ingresso de qualquer obra em domínio público em território australiano do que entraria em domínio público nos 20 anos seguintes não entra mais em domínio público então vejam que aqui nós temos um problema de direito autoral em âmbito internacional por causa da internet o outro problema é o pequeno príncipe no Brasil quer dizer no Brasil não é um problema o problema é o pequeno príncipe na França porque o Antoine de Saint-Exupéry morre em 44 na guerra inclusive o corpo dele jamais foi encontrado e o pequeno príncipe que é a obra principal dele mais importante entra em domínio público no Brasil o caso do Brasil é vida do autor mais de 70 anos ele morreu em 44 70 da 2014 em 1º de janeiro de 2015 o pequeno príncipe não só o pequeno príncipe toda a obra do Saint-Exupéry entra em domínio público no Brasil e na França? porque a União Europeia tem o mesmo prazo do Brasil 70 anos então não haveria maior dificuldade está em domínio público aqui está em domínio público lá porém a França em razão das duas guerras mundiais que esteve submetida durante o século XX criou algo chamado as prorrogações de guerra então se uma obra circulou antes e durante a Primeira Guerra Mundial aos 70 anos você acrescenta 6 anos e 152 dias se a obra circulou entre e durante a Segunda Guerra Mundial você coloca mais 8 anos e 120 dias e aí isso gerou um problema na França em que durante muito tempo não se sabia se o Monet estava em domínio público ou não por causa da contagem do prazo ainda tem uma outra regra que se o autor morreu pela França numa batalha o que seria talvez o caso do Saint-Exupéry você coloca mais 30 anos de proteção ou seja porque Saint-Exupéry está no domínio público em todos os lugares exceto na França e vejam quando a França aumenta o prazo de proteção em 93 por causa da diretiva europeia ela passa de 50 para 70 porque a uniformização foi com base no prazo alemão que era o maior parecia que estava superada a questão porque as pessoas disseram não os prazos de guerra entraram nesses 20 anos não tem mais prazo de guerra mas não sou especialista em direito autoral francês não sei mas com base nessa notícia daqui de 3 de junho de 2015 ainda existe alguma controvérsia acerca do pequeno príncipe ter entrado ou não em domínio público na França como essas relações entre países são reguladas internacionalmente pela convenção de Berna que é um tratado do século XIX a convenção de Berna foi assinada em 1886 está internalizada no Brasil por decreto e a convenção de Berna que cria as regras de conexão para que os países decidam se uma obra estrangeira está em domínio público ou está protegida ou não mais está em domínio público em seu território aqui estou usando o texto do Brasil da convenção de Berna do decreto de 75 que no artigo 5 2 diz o seguinte o gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade as obras de direitos autorais são protegidas pela criação você não precisa registrá-las esse gozo e esse exercício independente da existência da proteção no país de origem das obras então não importa se as obras estão protegidas no seu país de origem se houver proteção no Brasil por exemplo elas serão protegidas no Brasil agora a parte mais importante por conseguinte fora as estipulações da presente convenção a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do país onde a proteção é reclamada então se o titular da obra é australiano é francês é americano é canadense ele tem que pedir proteção no Brasil de acordo com a regra brasileira inclusive processual o artigo 7 7 da convenção de bernam item 8 vai dizer assim em quaisquer casos a duração será regulada pela lei do país em que a proteção foi reclamada está confirmando o artigo anterior a proteção dura pelo prazo de proteção do país onde você reclama a proteção se você quer saber se o que é no príncipe está protegido no Brasil ou não a lei que você vai ter que aplicar é a lei brasileira e não a lei francesa e hoje a convenção de Berna é assinada por quase todos os países do mundo porque a convenção de Berna faz parte do TRIPS foi ratificada pelo TRIPS que é o tratado de criação não é o TRIPS mas o tratado de criação da OMC tem um anexo que é o TRIPS que ratifica a convenção de Berna então todos os países do mundo praticamente são signatários de Berna por isso essa regra deve ser observada em todos os lugares a lei brasileira que é do século XX ou seja a lei brasileira do século XX está aplicando os princípios criados a partir de uma convenção do século XIX a lei brasileira vai dizer e agora vou entrar no meu tema especificamente a lei brasileira vai proteger as obras intelectuais mas vai ter um capítulo de limitações coisas que você pode fazer sem pedir autorização de ninguém o autor quer seja ele brasileiro quer seja ele australiano francês ou americano não tem que concordar com esses atos você faz esses atos independentemente da vontade do titular independentemente de pagamento então não constitua ofensa aos direitos autorais a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista desde que feita por ele sem intuito de lucro é chamada cópia privada você pode fazer cópia de pequenos trechos de uma obra mesmo que a obra seja um livro recém lançado na semana passada ninguém sabe que é pequeno trecho é um conceito indeterminado mas você tem direito a isso o que quer que isso seja você tem direito a fazer cópia você pode fazer citação em livros jornais revistas ou qualquer outro meio de comunicação vejam qualquer outro meio de comunicação posso fazer citação de uma obra em outra em qualquer meio de comunicação para fins de estudo crítico ou polêmica na medida justificada para o fim atingir indicando-se o nome do autor e a origem da obra direito de citação todos nós conhecemos mas é um direito muito associado ao texto mas o inciso oitavo desse artigo é mais amplo você pode sem precisar pedir autorização nem pagar nada a ninguém reproduzir em quaisquer obras pequenos trechos de obras preexistentes de qualquer natureza ou seja eu posso reproduzir um trecho de música num filme ou um trecho de um filme em outro filme sem pedir autorização sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal dessa obra nova que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores porém eu tenho uma convenção do século XIX que gera uma lei do século XX mas tem que lidar com tecnologia do século XXI e quando eu vou lidar com essa tecnologia as coisas saem um pouco do esquadro que a convenção e a lei pretendem usar para regular as nossas relações quando você vai no Youtube nos termos de uso do Youtube aliás é uma pena que a Juliana Nolasco minha querida amiga do Google não esteja aqui que eu adoraria conversar com ela sobre isso nem a Mônica do Facebook também minha querida amiga que já teve que ir porque eu vou fazer menção justamente ao Google e ao Facebook e espero não estar invadindo muito o que o Lucas vai ter para falar porque você vai falar sobre termos de uso espero que não quando você vai fazer quando você olha os termos de uso do Youtube você vê o seguinte o conteúdo é oferecido a você no estado que se encontra você pode acessar o conteúdo para sua informação e uso pessoal você não poderá baixar qualquer conteúdo a menos que você veja um download ou um leak similar só que isso na minha opinião me parece violar uma lei brasileira que autoriza você a fazer cópia de pequeno trecho além disso direitos autorais ainda Youtube respeito aos direitos autorais envia apenas vídeos que você criou ou que tem autorização para usar isso significa que não é permitido enviar vídeos que você não tenha criado ou utilizar conteúdo em seus vídeos que seja de propriedade de terceiros e isso me parece também não é verdade porque se eu posso fazer citação de uma música num filme não importa se eu sou titular de direito autoral sobre essa música ou não a lei brasileira endossada pela convenção de Berna me autoriza a usar pequenos trechos e tanto foi assim que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recentemente decidiu no caso de um documentário chamado Alô Teresinha que o diretor usou trechos de música de 17 gravadores diferentes processou numa ação declaratória depois acabou sendo processado também mas em todas as ações de que eu tenho notícia ele venceu as ações judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com base nesse inciso oitavo dizendo eu posso usar pequeno trecho de música num filme sem pagar nada nem pedir autorização só que o que o Youtube faz é se você coloca música ainda que alguns segundos não precisa nem ser a música inteira num vídeo o Youtube pode remover esse vídeo alegando violação de direitos autorais então isso me parece uma conduta abusiva diante da lei brasileira que expressamente autoriza não só a reprodução de pequeno trecho como a citação de uma obra em outra essa notícia é uma notícia de 2009 em que o Youtube começa a remover o áudio quando havia música protegida o Youtube tem essa ferramenta chamada Content ID que faz um rastreamento do conteúdo de cada vídeo para ver se há música protegida se há imagem protegida e se há música ou imagem protegidas esse vídeo pode acabar sendo removido do Youtube terei problemas aí isso aqui é um FAQ do Youtube provavelmente não etc mas vejam só contudo há alguns casos em que esses proprietários não admitem o uso do material bloqueio de um vídeo em alguns casos os proprietários de direitos autorais podem bloquear o seu vídeo o que significa que os usuários não poderão assisti-lo eles podem decidir entre bloquear o vídeo no mundo todo ou somente em alguns países o que eu estou vendo aqui é a regulamentação de uma empresa se sobrepor as leis nacionais que em conformidade com a convenção de Berna acabam permitindo que sejam feitas cópias ainda de pequenos trechos e que sejam feitas citações de um vídeo em outro eu não vou me alongar muito e também não vou falar sobre Facebook e sobre Google mas eu quero mencionar dois casos o professor Inês já fez menção ao caso francês da origem do mundo do quadro famoso quadro francês mas o Facebook fez uma coisa muito semelhante no Brasil por causa dessa foto vocês devem se lembrar o Ministério da Cultura publicou essa foto o Juca Ferreira era ainda ministro a foto foi removida foi a maior confusão o Juca Ferreira disse que ia processar o Facebook e tal e de novo é uma é uma decisão de qual é o limite da liberdade de expressão qual é o como que os termos de uso ou decisões tomadas a partir dos termos de uso se compatibilizam com normas constitucionais do Brasil a mesma coisa aconteceu por causa dessa foto que estava na capa da Serafina a revista da Folha de São Paulo com a Maria Alice Vergueiro e aí a Folha de São Paulo vocês podem ver aqui ela colocou no Instagram e a postagem foi removida e é muito engraçado que quando o Facebook retirou até eu poderia ter colocado aqui o slide mas não coloquei quando o Facebook retirou a origem do mundo o quadro do site do Facebook o Globo na revista de domingo do Globo o jornal colocou a foto da origem do mundo na capa quer dizer é um quadro que pode circular no principal jornal do Rio de Janeiro no domingo com as famílias em casa uma foto que no entender do Globo pode constar da capa da revista do jornal mas não poderia aparecer no Facebook que aliás eu acho a idade mínima para entrar é 13 anos enquanto que em casa tem crianças muito mais jovens tendo acesso a revista e o Google enfrenta uma questão semelhante a isso no que diz respeito ao direito ao esquecimento que é ele ter que tomar decisões do que pode ou não ser desindexado na sua base de dados então nesses três casos não me concentrei mais no direito autoral mas também liberdade de expressão e direito ao esquecimento que tem a ver com privacidade mas também com liberdade de expressão a gente acaba vendo termos de uso que se sobrepõem a leis nacionais em conformidade com tratados internacionais e aí vocês vão a gente pode se perguntar será que existe a gente fala por causa do marco civil na responsabilidade sobre a remoção do conteúdo mas será que existe uma responsabilidade sobre a manutenção a manutenção eu digo assim será que existe um direito não o direito de pedir a retirada mas o direito de pedir a conservação será que existe um direito a manter aquele conteúdo lá o conteúdo é retirado será que a gente vai começar a ver uma uma tendência a eu demandar a volta daquele conteúdo para a internet esse aqui é meu último slide eu estava tentando encontrar uma citação do Bauman que eu tinha visto há algum tempo não é exatamente essa mas essa daqui meio que tangencia o que eu queria dizer ele fala assim para as multinacionais isto é empresas globais com interesses e compromissos locais dispersos e cambiantes o mundo ideal é um mundo sem estados ou pelo menos com pequenos e não grandes estados observou Eric Hobsbawm a menos que tenha petróleo quanto menor o estado mais fraco ele é e menos dinheiro necessário para se comprar um governo o que temos hoje é com efeito um sistema dual isso é que é a parte importante que eu queria mostrar para vocês o sistema oficial das economias nacionais dos estados e o real mas não oficial das unidades e instituições transnacionais ao contrário do estado com seu território e poder outros elementos da nação podem ser e são facilmente ultrapassados pela globalização de economia a citação que eu estava tentando encontrar e não encontrei dizia mais ou menos isso ele falava assim olha nós estávamos acostumados com estados que criavam as leis e impunham as leis e agora nós temos criados estados que criam as leis mas não conseguem mais impor porque multinacionais tem termos de uso que se sobrepõem às leis nacionais geram essa dificuldade de você fazer de você fazer a lei valer diante das decisões que as empresas tomam e vocês me perguntam quais são as minhas sugestões eu não faço a menor ideia de quais são as minhas sugestões porque de fato é um tema absolutamente novo difícil desafiador eu fico muito feliz que não sou eu especialista em direito internacional privado eu sou só na parte do direito autoral porque vai ser de fato bastante ao mesmo tempo desafiador mas sedutor entender como é que a gente compõe as normas nacionais com os termos de uso com decisões tomadas pelas empresas eu sempre gosto de terminar com a vista do ITS para vocês se sentirem convidados para irem lá também participar de algum evento são todos muito bem-vindos agradeço mais uma vez Fabrício a oportunidade e estou à disposição obrigado agradeço a plateia para eventuais questionamentos a qualquer um dos três alguém tem alguma pergunta boa tarde eu sou o Cadu sou estudante da UFMG pesquisador do Iris eu queria fazer uma pergunta sobre o direito autoral mesmo é uma coisa que me vem à cabeça que empresas privadas no geral elas têm seus próprios segmentos elas conseguem de alguma maneira em conformidade com as leis obviamente dos estados que elas estão submetidas fazerem alguns tipos de moderação de dress codes até modos de você se comportar dentro delas então será que uma uma empresa do tamanho do tamanho do Facebook fazer ou da Google ou do enfim dessas multinacionais enormes que estão atuando na internet será que essas empresas elas deveriam não ter essa autonomia de tirar o conteúdo ou de definir qual conteúdo pode ou não estar na plataforma delas devido ao tamanho delas ou simplesmente porque isso aí vai contra a lei do estado onde elas estão enfim eu não sei eu acho que se um escritório de advocacia fala que sei lá que um advogado que trabalha lá não pode levar um quadro para decorar o seu espaço de trabalho esse advogado provavelmente vai ter que se submeter a essa lei do escritório mas o Facebook por ser enorme também poderia talvez ter esse tipo de autonomia ou não essa questão se esse tipo de regulação ele está ligado ao tamanho e à expressividade da empresa da plataforma ao tipo de serviço que ela está se prestando ou se é uma coisa realmente geral de que todo mundo tem que seguir os padrões dessas leis nacionais e que desde o escritório mandando você te obrigando a não sei lá utilizar uma camisa de malha quando você for trabalhar até o Facebook censurando uma imagem que você está querendo publicar se todas essas atitudes seriam erradas desse ponto de vista do direito autoral meu nome é Frederico primeiro é uma pergunta para o professor Sérgio também na área de propriedade intelectual nesse caso do YouTube eles têm um regramento específico nos termos de uso que faz a exceção do fair use nesse caso será que não seria ideal o YouTube brasileiro fazer uma exceção de fair use entre aspas baseado no artigo 46 porque eles retiram para não ser responsabilizado pelo safe harbor do DMCA e também eu tenho uma outra pergunta na verdade é uma curiosidade para o Israel que ele falou que quando chega o pedido de remoção de conteúdos normalmente os Estados Unidos já abrando a bandeira do First Amendment só que existem institutos jurídicos lá que tem defamation tem false light que fazem essa questão de crimes contra a honra então minha curiosidade é eles fazem algum tipo de filtragem ou eles automaticamente já fazem primeira amenda e tal olha as duas perguntas muito boas perguntas eu acho que o que você quer dizer Cadu é o seguinte um escritório é um ambiente privado então o dono do escritório impõe as regras eu quero que você venha você que trabalha no meu escritório não pode vir vestido de determinada forma se você não gostar você não trabalha aqui não é mais ou menos isso se você não gosta olha eu proíbo você de colocar qualquer coisa na parede se você não gosta disso eu lamento você não trabalha aqui e aí por que o Facebook não poderia agir da mesma forma assim criar suas próprias regras não é um pouco isso é você eu acho que você tem uma certa razão é a questão e eu acho que é onde talvez você não tenha razão no meu ver na minha opinião não é não é por conta do tamanho do Facebook mas é porque apesar do Facebook ser uma empresa privada ele aceita qualquer pessoa ele não escolhe quem ao contrário de um escritório de advocacia em que eu tenho uma autonomia enorme de dizer olha você eu não quero que trabalhe aqui você eu quero que trabalhe você eu contrato você eu não contrato você quer trabalhar aqui as condições são essas e que existe até uma possibilidade de negociação né face a face muito maior o Facebook é tá nos termos em que ele se encontra é só que todo mundo pode acessar então apesar de ser uma empresa privada ele por conta da da forma como ele isso é o que me parece da forma como ele atua e aí é inevitável dizer por conta do papel social que ele acaba desempenhando e aí sim do tamanho né que ele tem não me parece que ele ele possa agir contrariamente à lei e aí isso não só por causa do direito autoral desde de manhã a gente está vendo né todos os painéis de pessoas dizendo o Facebook não pode se furtar a cumprir com a lei brasileira ele não pode dizer não eu não vou dar os dados eu não vou fornecer os dados porque eu sou uma empresa privada ele precisa cumprir com a lei brasileira e aí eu acho que ele precisa cumprir com a lei brasileira também no que diz respeito ao direito autoral também pelo papel que ele desempenha ele é uma plataforma embora de empresa privada é uma plataforma pública todo mundo pode usar né ele é um espaço público da internet todo mundo vai gratuitamente entra então me parece muito difícil não cumprir com a lei brasileira faz sentido para você mas ainda assim uma igreja talvez seja uma propriedade privada no sentido mais entendo porque todo mundo pode entrar na igreja né é talvez talvez eu acho é difícil né defender que o aí tem mais uma coisa que eu queria lhe falar que é importante eu acho difícil defender a prevalência dos termos de uso do facebook especialmente diante de uma lei da lei brasileira que já é excessivamente restritiva e que já não pode tudo e nesse mínimo que ela permite quando eu sou impedido de fazer acaba tocando também outros direitos como liberdade de expressão e aí qual é a grande plataforma que eu uso para postar vídeos o youtube é muito interessante sua pergunta porque ela traz de fato outros elementos mas quando a gente olha do ponto de vista prático qual é a plataforma que a gente usa para postar vídeo é youtube qual é a plataforma que a gente usa para postar foto e tal é facebook é eu eu será que essas plataformas que tem esse tamanho essa importância podem limitar o meu direito a liberdade de expressão em flagrante violação a lei de direitos autorais eu entendo o que você está dizendo mas eu acho que a resposta tem que ser não eu acho que não dá e a sua pergunta é sobre isso me lembra o início do fair use isso fair use poderia ser é poderia ser porque nós não adotamos a teoria do fair use nós não temos fair use no Brasil nós temos as limitações e bastaria que que o youtube na verdade se ele tivesse uma política de limitações seria ele apenas cumprir com a lei se ele cumprisse com a lei ele estaria adotando ele poderia deixar mais explícito talvez olha permitido e aí o problema da lei também é que o que é pequeno trecho pode copiar pequeno trecho você como é que você controla isso tecnicamente também você pode copiar de cada vídeo pode ser um download de 10% de cada vídeo o que também é arbitrário você pode fazer citação mas qual é o percentual pequeno trecho quanto de cada coisa pode fazer citação talvez fique complicado e talvez tenha que ser resolvido caso a caso não são critérios são critérios é isso mas muito boa pergunta obrigado pela pergunta em relação ao questionamento o que os Estados Unidos alega a emenda 1 da constituição deles em relação a remoção ou qualquer outro tipo de diligência telemática quando o fato investigado processado no Brasil é que se constitui um crime contra a honra para outros tipos de crimes esse argumento não é não é trazido então crimes contra a honra e questões que envolvam preconceito e discriminação também ao alegar isso eles se apegam ao próprio emilat ao próprio acordo de cooperação bilateral que temos com os Estados Unidos que diz que as diligências serão cumpridas de acordo com a lei do Estado requerido e será dada a maior amplitude possível aquela diligência desde que não contrarie normas específicas do Estado requerido então mais ou menos nesse sentido então eles não estão errados em argumentar nesse sentido porque o limite da cooperação jurídica internacional e do acordo e dos acordos de cooperação dos emilates é justamente a soberania dos Estados que estão cooperando então ao alegar isso uma questão constitucional eles não estão errados juridicamente então por que para eles a emenda constitucional número 1 contempla esse tipo de injúria calúnia de defumação como liberdade de expressão então eles encerram o caso e a nossa contraparte lá é o Department of Justice Departamento de Justiça dos Estados Unidos dizendo que a cooperação na seara criminal não é possível por outro lado eles dão a sugestão à parte lesada que se sentiu caluniada injuriada e que tem danos morais ou de outra índole a serem questionados que essa pessoa vá possa entrar perante as cortes americanas uma questão civil claro totalmente complicada a situação para quem é vítima aqui mas eles abrem essa possibilidade de que essa questão não pode ser resolvida nessa área penal nos Estados Unidos mais é possível questionar ou avançar com a demanda civil naquele país vai ter que ser um capto avocatório sim e mesmo assim o juiz tem que reconhecer o direito dele lá porque o juiz pode falar não isso aí entra na corte isso aqui não entra se tem um novo julgamento será um cumprimento você fala o juiz o juiz de lá de lá é vai ter uma repercussão em outra seara em seara cível mas posso só dar uma palavra isso é bastante difícil porque nós temos um anteprojeto de reconhecimento e execução de sentença estrangeira e um dos temas que provavelmente estará fora do escopo da convenção da AIA é o tema de informação em privacidade exatamente por quê quando a gente fala em cooperação jurídica internacional os instrumentos que existem hoje são aplicáveis aos casos que foram discutidos e debatidos entre os Estados a gente não está falando de uma cooperação jurídica internacional privada a gente tem em termos interna corpores como a gente tem visto as empresas buscando meios alternativos de solução de disputas mas quando envolve autoridade judiciária em matéria civil esse é um tema ainda bastante sensível então talvez para a gente avançar nesse tema a gente precisa ter um mínimo um padrão mínimo de convenção internacional ou de pelo menos princípios universalmente aceitos para que você possa circular como as normas internacionais e as normas locais variam de país para país porque cada país estabelece seus critérios para estabelecer quais são o que se entende por direito de personalidade e privacidade isso é uma questão de qualificação cada estado qualifica e dá o atributo a um determinado instituto de maneira diferente se você não tivesse o mínimo de harmonização você não consegue circular parece simples o Brasil eu tenho uma jurisdição aberta e a gente praticamente a gente cumpre muita coisa que mesmo não tendo uma base jurídica forte porque a gente entende que a reciprocidade é um fundamento para isso mas o inverso não é proporcional então dificilmente os Estados Unidos vão conseguir pelo menos em matéria civil cooperar porque é um tema bastante sensível para eles e o que é interessante do direito internacional privado é o respeito a diversidade jurídica cultural e como é que a gente respeita mutualmente essa diversidade cultural e ao mesmo tempo garante as pessoas nas relações privadas internacionais direitos que é o que o direito internacional privado visa é fazer com que as fronteiras dos Estados não sejam empecilhos para reconhecimento de direitos transnacionais o direito hoje não é mais limitado as fronteiras dos Estados eles transcendem e a grande dificuldade que a gente tem em civil diferente de penal é que mesmo nos casos de urgência a gente não tem convenções à exceção de medidas de urgência para retirada no exterior a gente tem talvez avançar a gente consiga no Mercosul porque a gente tem algumas o protocolo de medidas cautelares mas fora disso outro tema sensível também são as tutelas de urgência no plano civil no penal fico feliz de terem avançado antes ter alguma coisa do que não ter nada e só para finalizar na parte de direitos do autor é importante também que é uma das questões que a gente estava discutindo nessa proteção de dados também há uma ideia de apropriação e de aplicação dos direitos autorais na proteção da base de dados e isso tem se estendido o entendimento de software eu acho que a gente precisa revisar também entre Estados o que a gente entende por proteção de direitos autorais da base de dados também mas são algumas considerações obrigada posso falar só uma frase uma frase Cadu eu me lembrei de mais uma coisa que talvez sirva para a gente pensar o ECAD é uma associação civil sem fins lucrativos pessoa juria de direito privado nunca foi regulada até 2013 e apesar disso sujeita toda a lei de direitos autorais brasileira tudo bem não é perfeita a comparação porque foi criada por lei era a lei de direitos autorais que dizia haverá um escritório central de recadação de distribuição mas esse ECAD é uma entidade privada e sempre esteve sujeita a observância da lei mesmo sendo não é perfeito porque foi criado por lei mas é privado bom então já vamos encerrar esse painel e já passar diretamente para o próximo em razão do nosso curto tempo agradeço a todos e principalmente os expositores muito obrigado obrigado Obrigado.